A energia negativa do narcisista sempre te dará avisos. Durante o relacionamento com o narcisista você terá sensações estranhas com frequência. Você começará a perceber que as coisas ora parecem estarem bem. Ora não estão. Mas não trata-se apenas de uma simples sensação. É o real. A pessoa narcisista não transmite segurança para a relação nunca. Mesmo com o tratamento inicial com o bombardeio de amor e gestos de carinho exagerado o narcisista não consegue passar uma confiança total. Você terá sempre a impressão de algo por faltar. Ele ou ela acaba te enganando no início do relacionamento por força da manipulação. Da qual são perfeitos especialistas. Mas você ainda terá uma reserva sobre essa pessoa. A falta de foco e a missão de ter que vigiar a sua falsa imagem. Não deixará o narcisista se soltar. O narcisista estará em constante vigília sobre si mesmo e sobre seus próprios atos. Para não deixar que sua realidade seja descoberta e que sua máscara não vá baixo. Será uma relação conturbada e cansativa. Com várias idas e vindas. O narcisista vai injetar algumas doses de esperança em você de acordo com as necessidades dele no momento. Quando ele ou ela precisa de algo. Saberá investir. Quando não. Saberá desprezar e se fazer indiferente. Esta constante passará a te deixar uma pessoa cansada. Desanimada e retraída. Você terá dificuldades em tomar decisões ou de propor algo. Por medo de desagradar o narcisista. Pois nunca você saberá o que ele quer ou estará pensando. Desta forma você vai perdendo a condição de igualdade e as opções e vontades do narcisista serão sempre prioridades. Se relacionar com uma pessoa narcisista e estar pisando em ovos. A pessoa narcisista tem oscilações frequentes de humor. Às vezes é tomada de euforia a outra hora estão depressivas ao extremo. Vão cancelar ou alterar compromissos com frequência. Na mesma hora que dizem te amar incondicionalmente poderá propor o fim do relacionamento com a maior frieza e total naturalidade. A falta de amor e de vínculos é visível e gritante. Tais condições vai te causando certo mal estar do lado desta pessoa. Por vezes você pensará que é culpa sua mas o seu bom senso diz que não. A relação poderá entrar em colapso pois o narcisista não estará disposto a salvar nada. Serão discordâncias. Atitudes adversas e inesperadas. Decisões isoladas sem te consultar e por aí vai. Enfim. Assim será um relacionamento com a pessoa narcisista. Você sempre apreensivo e preocupado de que algo ruim estará por acontecer. Já o narcisista sempre frio e distante. Para o narcisista será fácil. Pois ele ou ela resolverá tudo em questão de segundos através do descarte quando bem achar. Restará a você a sensação de derrota e de revolta que somente o tempo. A informação e o conhecimento ajudará a cicatrizar. Obrigado por assistir nosso vídeo. Ajude reflexão e luz na divulgação deste trabalho. Compartilhe e faça a sua inscrição. Vem com o nossos volto. Vem com o narrador. Vem com o approaches.